Negale, he sent me the magic Pensa numa beat louca que mexe a bunda com o dedo na boca Preço tanto de dinheiro que eu posso fazer com essa beat louca Ô meu Deus, quem falou que eu sou? Sou bandido não Só sou sexy, mas não sou bandido, nem faço questão Muita droga, muita bi, bem tudinho pra me contar Jogo tudo na piscina, eu quero ver quem vai tirar Tenta lá, tenta lá, duvido você voltar Copiei essa do D, mas eu pedi pra ele deixar Ô meu Deus, quem falou que eu sou? É, eu sou bandido Mas eu nunca usei bloco e só falo que eu sou bandido Agora é sério A bala é do Superman, volta-se esse palmeiro Tomei tudo que é da Gucci, e umas nota de cem Vou te falar, foi bem fácil de rimar Agora é o G, duvido ou quem peita Muita bala, muito tempo, muito tempo pra me contar Foda-se essa porra, parça, não vou gravar nada não Foda-se essa porra, eu 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 vou gravar nada não